Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou professor de Direito Administrativo no Instituto IOB e a gente vai falar do controle dos atos administrativos. É uma matéria relacionada ao direito administrativo, não é isso? Na aula de hoje a gente vai trabalhar os atos administrativos, suas características, os seus atributos e as suas diferenciações. A gente vai trabalhar a diferença dos atos administrativos com outros institutos também parecidos com os atos administrativos. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Olha só, temos aqui a Jéssica. Oi Jéssica, tudo bem? Alisson. Tudo bem Alisson? Alisson. E a Jussara. Tudo bem Jussara? Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, o que a gente vai trabalhar então é o controle dos atos administrativos e se você tiver alguma dúvida sobre essa matéria, você pode enviar um e-mail para saberdireito.stf.juss.br. Qualquer dúvida, mande para saberdireito.stf.juss.br. Tudo bem? É só você colocar no e-mail o meu nome, professor Carlos Barbosa, e o tema que a gente estiver tratando aqui, que é o controle dos atos administrativos. Bom, na última aula, a gente trabalhou o controle dos atos exercidos diante dos poderes administrativos. Trabalhamos então o controle quando o poder administrativo é exercido com desvio ou com excesso, quando ele é praticado então com abuso. Na verdade, vimos isso tudo na nossa última aula. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar os atos administrativos. A gente vai trabalhar o que são os atos administrativos. E de cara, eu lhe faço uma pergunta, você aí de casa. Será que todos os atos praticados pelo Estado, será que todos os atos administrativos são considerados atos administrativos? Não. Nem todos os atos exercidos diante dos poderes administrativos são considerados atos administrativos. Chama atenção então para a seguinte situação. O professor Edmur Ferreira de Faria, excelente professor mineiro, ele fala o seguinte na obra dele. Ele fala o seguinte, que os atos administrativos, eles decorrem do exercício dos poderes administrativos. Então, quando o poder administrativo é exercido, resulta os atos administrativos. Assim, a gente pode conceituar ato administrativo da seguinte forma. Ato administrativo é o ato praticado pela administração pública, tá? Regido pelo direito público para alcançar interesses coletivos. Atos administrativos, então, são os atos praticados pela administração pública visando o interesse coletivo e esses atos, eles devem estar regidos pelo direito público, como a gente já trabalhou, tá? Quando a gente falou do regime jurídico administrativo. Agora, ato administrativo, qual é a natureza dos atos administrativos? Se esses atos, eles são prestados pela administração pública visando o interesse coletivo, se é essa a finalidade do ato e o tratamento que ele recebe é do direito público, qual é a natureza jurídica dos atos administrativos? Pessoal, será que vocês já pararam para pensar, para saber de onde, tá? Qual é a origem dos atos administrativos? Vocês já vão guardar. Os atos administrativos, eles nascem da teoria do fato jurídico, né? Ninguém faz essa análise, todo mundo fala ato administrativo, ato administrativo, mas esquece de analisar o ato administrativo diante da teoria do fato administrativo. A teoria do fato administrativo, pessoal, isso é importante que vocês saibam, tá? Ela teve origem no direito privado, lá no direito civil, não é verdade? Mas eu chamo a atenção de vocês que o tema, ele tem uma força tão grande, uma amplitude tão grande, que não abrange somente o direito privado, abrange também todos os ramos do direito. Na verdade, eu até entendo que essa teoria do fato jurídico é uma teoria do direito e não uma teoria do direito privado. Vocês vão entender, porque a gente vai começar a analisar no ponto 1 da nossa aula, teoria do fato jurídico. Bom, pessoal, a teoria do fato jurídico, tá? Ela trabalha com o próprio fato jurídico. O que que vem a ser fato jurídico? Olha só, fato jurídico é o acontecimento que acaba repercutindo na órbita jurídica. É qualquer acontecimento que ocorre no mundo dos fatos que acaba repercutindo no mundo jurídico no mundo jurídico. Existem alguns fatos, tá? Que quando eles ocorrem, a lei passa a incidir. Começamos por aí, então, que o fato jurídico, na verdade, ele, então, pode ser considerado esses acontecimentos do dia a dia que repercutem na órbita jurídica. Assim, o fato jurídico, eles são, eles são desenvolvidos, na verdade, sob duas órbitas. Existem duas espécies de fatos jurídicos. A primeira espécie de fato jurídico são chamados fatos naturais. O que são fatos naturais? Fatos naturais são aqueles fatos, pessoal da bancada, que acontece no dia a dia, acontece no mundo, no nosso mundo, que depende mais da natureza. São situações fáticas que têm origem na natureza, tá? Esses fatos naturais, eles podem ser ordinários ou extraordinários. Fatos naturais têm origem na natureza e têm classificação ordinária. O que que significa fatos naturais ordinários? Que, querendo ou não, eles irão acontecer. Quer ver um exemplo? fato natural ordinário. Qual o exemplo clássico aí? A morte. Querendo ou não, gente, a gente vai morrer, não é verdade? É, a gente vai morrer. Então, é um fato natural ordinário. E fato natural extraordinário. Fato natural extraordinário são os fatos que a gente não sabe se eles irão ocorrer. Por exemplo, será que vai chover hoje? Será que vai chover amanhã? Mas é um fato da natureza. Não depende da minha vontade, não depende da sua vontade, depende da natureza. Não é verdade? São os fatos naturais, tá? Extraordinários. Não dá pra gente medir. E isso repercute no direito, gente. Morte, chuva, sol, seca, acaba repercutindo no direito? Sim ou não? Claro que sim. Então, esses acontecimentos da natureza acabam repercutindo no próprio direito. Por isso que eles são considerados fatos jurídicos. Uma das espécies de fatos jurídicos. A morte. Quando uma pessoa morre lá no direito privado, tá? Há transferência dos bens para os herdeiros, não é verdade? Né? Tá? Então, há sucessão. Passa a incidir as normas de sucessão. Chuva em excesso. Imagina só. Tá chovendo pra caramba. Exemplo. Né? O que vai repercutir? A atuação da defesa civil. É um órgão público? Sim. Vai atuar ali na defesa de pessoas. Tá dando pra entender? Pessoal, os fatos naturais, eles sempre devem ser analisados dentro da órbita jurídica. Tudo bem? E a principal característica deles, nos fatos naturais, tá? Não depende da minha vontade. Não depende da sua, mas acaba repercutindo no direito. Guardem esse conceito, esses conceitos que eu apresentei, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma analogia com os fatos administrativos. fatos naturais, pessoal, foi o que a gente trabalhou agora. E os fatos humanos? É a segunda espécie de fato jurídico. São chamados fatos humanos. Os fatos humanos, eles decorrem de uma atividade prestada por nós, né? Os fatos humanos são aqueles que dependem, de certa forma, de uma conduta humana. Nós desempenhamos uma atividade humana e, por isso, geramos consequências que acabam afetando a órbita jurídica, a lei. Os fatos humanos, eles podem ser subdivididos também, tá? Da mesma forma que a gente trabalhou os fatos naturais, os fatos humanos, eles podem ser considerados fatos humanos ilícitos e fatos humanos ilícitos. Começando de trás para frente, fatos humanos ilícitos. O que que é isso? Pessoal, os fatos humanos ilícitos são aqueles, tá? Praticados pelo ser humano, obviamente, é uma atividade humana que acaba gerando violação à lei. São os atos humanos que violam a lei. São fatos humanos ilícitos, tá? Pessoal, existem vários exemplos de fatos humanos ilícitos, não é verdade? É uma conduta humana que viola o direito. Violando o direito é um fato ilícito. Tudo bem? Os fatos humanos, eles também podem ser classificados como fatos humanos lícitos. Olha que legal, é muito boa essa matéria, muito divertida. fatos humanos lícitos. O que vem a ser um fato humano lícito? É aquele praticado pelo ser humano, praticado por uma pessoa e que não viola o direito. É uma conduta prestada dentro do direito, nos conformes da lei, por isso eles são considerados fatos humanos lícitos. Os fatos humanos lícitos, eles também podem ser subdivididos, né? Os fatos humanos lícitos, eles podem ser classificados. Primeira classificação de fatos humanos lícitos. Olha só, vamos lá, pessoal. São os chamados atos jurídicos. Atos jurídicos fazem parte dos fatos dos fatos humanos lícitos. Conceitou aí, professor, atos jurídicos para a gente? Claro que sim. Presta atenção, pessoal. Ato jurídico, tá? É um ato praticado por uma pessoa, com manifestação de vontade, onde os efeitos desse ato estão previstos na lei. Então, são atos praticados por um ser humano, são atos praticados por uma entidade, onde todos os efeitos desse ato estão previstos em lei. Pessoal, no direito privado, existem vários exemplos de atos praticados onde os efeitos estão previstos em lei. Olha só, reconhecimento de paternidade de um filho. Isso aí é um direito privado, pessoal, só estou fazendo uma analogia. reconhecimento de paternidade de um filho. Quando alguém reconhece o filho, é um ato jurídico. Os efeitos desse reconhecimento estão aonde? Na lei. Tudo bem? Ou seja, tem todos os efeitos de pensão, de uso do nome e tudo mais. Pessoal, guardem. Se estamos falando de ato jurídico, no direito privado, no direito público, esse ato é considerado ato administrativo. Então, pessoal, ato administrativo, a natureza do ato administrativo é que o ato administrativo é um ato jurídico. Por quê? Porque quando a administração pública, ela pratica um ato com manifestação de vontade de seu agente, todos os efeitos desse ato estão previstos aonde? Na lei. Quando a administração pública, pessoal, aqui, quando ela nomeia um servidor, todas as consequências da nomeação daquele servidor estão aonde? Na lei. Não é verdade? Na lei do servidor, na Constituição Federal. Tudo isso, você vai guardar, então, que o ato administrativo tem como natureza ato jurídico. O ato jurídico, então, é a base de formação do ato administrativo. Então, a manifestação de vontade existe, a repercussão existe e todos os efeitos estão na lei. Então, professor, peraí, se o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, qual que é a diferença, então, de um ato jurídico, de um privado, para o ato administrativo? Qual é a diferença de um ato praticado por uma pessoa, por um particular, para um ato da administração pública, um ato administrativo prestado pela administração pública? Guardem, pessoal. Quando estamos diante de um ato jurídico prestado pela administração pública, a diferença está que esse ato administrativo prestado recebe do regime jurídico administrativo certas prerrogativas, certas características, baseadas aonde? Na supremacia do interesse público. Está vendo, pessoal, que tudo vem à tona novamente, as nossas aulas anteriores? Então, pessoal, o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico prestado pela administração pública, em que esse ato recebe do ordenamento jurídico, do regime jurídico administrativo, certas prerrogativas, certos atributos, atributos exclusivos do ato administrativo. Quando a administração pública desapropria um imóvel, ela desapropria um imóvel de um particular. Pergunto vocês, as consequências estão no regime jurídico público, sim ou não? No direito administrativo? Sim. As consequências estão na lei, no direito administrativo. Então, a desapropriação é um exemplo de ato administrativo, onde a administração pública manifesta a sua vontade e toda a repercussão está na lei. Só que você não vai confundir, tá? Dentro da teoria do fato jurídico, esses fatos humanos lícitos, além de atos jurídicos, existe uma segunda classificação. Existe o ato jurídico e, em segundo lugar, existe o chamado negócio jurídico. O que vem a ser negócio jurídico, pessoal? Negócio jurídico é um ato humano lícito, praticado com manifestação de vontade, só que os efeitos não estão na lei. Os efeitos dessa manifestação de vontade são produzidos pela vontade das partes. O negócio jurídico, pessoal, é diferente do ato jurídico, porque no negócio jurídico, os efeitos são produzidos pela vontade das partes. A vontade das partes é a origem dos efeitos do negócio jurídico. Um exemplo para você de negócio jurídico. Guardem, contrato. No contrato, há um negócio jurídico, há manifestação de vontade e o efeito daquele contrato estão aonde? Os efeitos estão aonde? Nas cláusulas contratuais, sim ou não? Os contratos, ali, tem cláusulas. Aquelas cláusulas ali são efeitos do contrato. Os efeitos não estão na lei. Os efeitos estão nas cláusulas contratuais. Está dando para entender, gente? Então, o ato administrativo equivale a um ato jurídico. E o negócio jurídico equivale a quê? Ao contrato administrativo. Quando a administração pública faz um contrato administrativo, ela estabelece as cláusulas contratuais. Sendo assim, os contratos administrativos equivalem a um negócio jurídico. Mas o que importa para a gente aqui é a natureza do ato administrativo. A natureza do ato administrativo, você já sabe qual é? Ato jurídico, porque os efeitos já estão na lei. É muito comum cair essa pergunta em provas de concurso e também em textos. Muitos textos são escritos por doutrinadores, muitos alunos da graduação e da pós-graduação também discutem muito a respeito da teoria do ato administrativo. Vocês vão guardar, então, que essa teoria do ato administrativo diz que um ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico com prerrogativas. São vários exemplos de atos administrativos. Podemos exemplificar de diversas formas. Olha só, quando a administração pública, ela aplica uma multa, vamos pegar aí, uma multa de trânsito, é um ato punitivo, não é verdade? A administração pública está punindo alguém. Quando ela pune alguém, ato punitivo é um ato administrativo. Pessoal, quando a administração pública, ela aplica uma multa de trânsito, vamos pegar esse exemplo? Vamos lá. Ela está manifestando a sua vontade? Sim. Quando ela manifesta essa vontade de multar alguém, é porque a lei determina, sim ou não? Os efeitos dessa multa estão previstos na lei. Então, vocês vão guardar, vocês aqui da bancada, vocês aí de casa, guardem para sempre isso, que o ato administrativo tem como origem, tem como natureza, um ato jurídico. Agora, chama a atenção de vocês para a seguinte situação. Presta atenção. Será que ato administrativo, os atos administrativos são sinônimos de fatos administrativos? Será que fato administrativo é sinônimo de ato administrativo? A resposta só pode ser uma. Não. Não é a mesma coisa. Ato administrativo é uma manifestação de vontade, né? No fato administrativo, pessoal, a gente vai considerar fato administrativo aqui como sinônimo de atos materiais, tudo bem? Como sinônimo de atos materiais. No fato administrativo, acontece algo que acaba repercutindo na administração pública. É um ato que foi praticado sem manifestação de vontade, mas que acaba repercutindo na administração pública. Assim, pessoal da bancada, ato administrativo tem manifestação de vontade. A administração pública quer alguma coisa. Ela quer aplicar a multa. Ela quer nomear o servidor. Nos fatos administrativos, não existe manifestação de vontade. É um ato praticado de forma mecânica, sem vontade nenhuma. Não existe manifestação de vontade. A doutrina dá até um exemplo muito interessante. Olha só que interessante. quando um, vamos colocar, quando um pedreiro está construindo um muro da prefeitura, tá? Tá ali construindo o muro da prefeitura. Um pedreiro da própria prefeitura está construindo aquele muro, ele está manifestando a sua vontade? Não. Ele está cumprindo uma ordem. Uma ordem dada por um superior. Ele está simplesmente executando aquela obra. Tá dando pra entender? Então, se ele está executando aquela obra, ele não está manifestando a sua vontade, ele não tem poder de decisão a respeito daquela obra. Então, ele simplesmente cumpre mecanicamente aquela conduta, em virtude de algo que lhe foi passado. Foi passado a ele que a administração pública quer que seja construído aquele muro, então que ele construa. Então, guardem fatos administrativos, é isso. É algo mecânico. É um ato material onde a administração pública, ela desempenha, ela executa de forma mecânica, mas não existe poder de decisão. Não existe manifestação de vontade nos atos materiais, nos fatos administrativos. Tá dando pra entender, gente? É a mesma coisa de um, vamos pegar aí, são esses cargos subordinados de execução mecânica. O lixeiro, quando ele recolhe o lixo, ele não tem poder de decisão. Ele está simplesmente executando um ato material. Tá dando pra entender? Certinho? Então, é muito legal essa matéria, porque isso não pode ser confundido. Tá? Olha só. Existem alguns textos, alguns artigos doutrinários, muito interessantes, que mencionam sempre a mesma frase. Olha só que interessante. Isso vale pra você também, tá? Que está estudando pra todas as finalidades de carreira, de concurso e tudo mais. Olha só essa frase que interessante. Que todos os fatos e atos materiais, fatos administrativos e atos materiais, são sempre precedidos de um ato administrativo de comando. Isso mesmo. Olha só. Quando a administração pública executa mecanicamente uma atividade, tá? Aquela atividade não tem poder de decisão. Mas existe um comando anterior que determinou aquela conduta. Existe uma ordem anterior. Alguém falou pro pedreiro, construiu um muro. Alguém determinou que o lixeiro recolhesse o lixo, tá? Sem desmerecer esses cargos, tá? Mas eles executam uma ordem anterior. Tá dando pra entender, Jéssica, Jussara, Alisson? Tranquilo, você aí de casa. Tranquilo também, né? Então existe um comando anterior. Perfeito, né? Pessoal, quero chamar a atenção pra mais uma diferenciação. Não podemos confundir, olha só, não podemos confundir atos administrativos, tá? Com os atos privados praticados pela administração pública. Às vezes, a administração pública pratica ato privado, não é? Ela pode praticar um ato baseado no direito privado. Assim, esses atos privados, eles não são considerados atos administrativos. Por quê? Porque para ser ato administrativo, o ato deve estar baseado, deve estar incidindo, melhor dizendo, sobre o direito público. Para que um ato seja considerado ato administrativo, deve incidir sobre ele as normas do direito público, onde a administração pública está num patamar de superioridade em relação ao destinatário do ato, em relação àquele que está recebendo o ato administrativo. Assim, olha só que interessante. Quando a administração pública está doando determinados bens, ela pode fazer isso, tá? Quando ela doa determinados bens, tá? Para uma entidade, entidade sem fins lucrativos, né? Para fins de fomento daquela atividade, a administração pública, olha só que interessante, ela está no mesmo patamar, tá? Que a entidade privada. Isso significa dizer o seguinte, que a entidade privada, ela pode simplesmente recusar, recusar esse ato administrativo de doação. Assim, pessoal, olha só que interessante. Na doação, que é própria do direito privado, a administração pública, age sem as prerrogativas. Ela simplesmente doa, mas a outra parte pode recusar. Uma multa de trânsito, pessoal, que é um ato administrativo, será que o destinatário da multa pode falar, não, 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 obrigado? Claro que não, por quê? Porque esse ato administrativo é um ato que é, o quê? Imperativo. A administração pública está numa posição superior àquele que está recebendo a multa. Imagine só, pessoal da bancada, se fosse possível, não, seu guarda, não quero essa multa, não, muito obrigado. Seria fácil demais, não é verdade? Mas a gente sabe que a multa, por exemplo, é um ato administrativo, então não existe essa imperatividade. Agora, uma doação, a administração pública pode, olha, entidade sem fins lucrativos, estou fazendo a doação desses computadores. Essa entidade sem fins lucrativos pode, apesar de raro, falar, não, muito obrigado, a gente está com o nosso departamento de computação completo. Pode, porque doação é própria do direito privado e multa própria do direito público. Está dando para entender o raciocínio? Então, a ideia é que não podemos confundir atos administrativos com esses outros atos praticados pelo poder executivo, que são os atos aí, considerados atos materiais, como sinônimos de fatos administrativos, e também não podemos confundir os atos administrativos, não podemos confundir com os contratos. Atos administrativos não são contratos administrativos, por quê? Porque os atos administrativos são atos jurídicos, e os contratos fazem parte do negócio jurídico bilateral. Tranquilo? Bom, falamos então do ato administrativo, você sabe tudo sobre ato administrativo agora, podemos então analisar as principais características desses atos administrativos, ao ponto de passar, em seguida, a analisar o controle que podemos fazer em relação a esses atos. A gente sabe que o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico com prerrogativas. ato jurídico com vantagens, com características próprias. É aí que sai, então, aí que nasce, então, melhor dizendo, o estudo dos atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo nada mais são do que as características dos atos administrativos. São as características que esse ato recebe do regime jurídico administrativo, tá? São os atributos do ato administrativo. Começando com o primeiro atributo do ato administrativo. Pessoal de casa, pessoal da bancada, vocês vão ver aqui que esse ato administrativo tem esses atributos, e vocês vão ver que esses atributos reforçam o ato da administração. A administração pública aqui, ela não é tratada como um particular, ela está numa posição superior. Olha só. Primeiro atributo do ato administrativo, pessoal. Presunção de legitimidade e veracidade do ato. Presunção de legitimidade e veracidade do ato. O que significa aqui, pessoal? Olha só. Os atos administrativos, os atos praticados pela administração pública, regido pelo direito público, regido pelo regime jurídico administrativo, esses atos, eles possuem uma presunção. Uma presunção de que esses atos foram praticados de forma legal, e que esses atos foram praticados com base em fatos verdadeiros. A presunção de legitimidade e veracidade é uma presunção de que o ato administrativo é um ato legal, e que o ato administrativo se baseou, quando praticado, em fatos verdadeiros. Olha só que vantagem que a administração pública possui. Quando ela pratica um ato, ela não precisa provar que o ato é legal. Ela não precisa provar que o fato que gerou a prática do ato realmente aconteceu. Tudo bem? É uma presunção de veracidade e uma presunção de legalidade. Popularmente, a gente chama essa presunção de legitimidade, presunção de legalidade, às vezes também chamado, e presunção de veracidade, popularmente a gente chama de fé pública. É a fé pública, os atos da administração, os atos administrativos, melhor dizendo, eles têm fé pública. Pessoal, isso é o popular. O certo é falar que os atos administrativos, eles têm uma presunção de que são atos legais e verdadeiros. Imagine só, Jéssica, olha só, você para um automóvel no local possível de parar, um lugar próprio para parar o seu automóvel, mas existe um determinado policial, exemplo, deixar claro que é um exemplo, um policial que tem uma certa desavença com você, é o seu ex. Claro que é um exemplo, deixando claro. E ele chega para você, ah, é você que parou aqui? É, eu estou te multando. Aí você logo para e pensa, mas eu parei no lugar certo, está certinho, olha, tem até faixa azul aqui, está tudo bonitinho, você fala, aí ele fala, estou te multando mesmo assim. Essa multa que está sendo aplicada é uma multa que, é uma multa na verdade, um ato ilegal, porque você estava correta. Mas será que é o policial que tem que provar que aquela multa é correta ou é você que tem que provar que ele agiu com desvio de finalidade? Você. Olha só. A presunção de ilegalidade e veracidade permite que a administração pública pratique o ato. Quem é que tem que desconstituir esse ato? Quem é que tem que provar que o ato é ilegal? O destinatário do ato. Pessoal, o controle da presunção, olha só que interessante, o controle da presunção de legalidade de um ato administrativo, ou seja, o poder de desconstituir a legalidade do ato, é cabível, é de titularidade do destinatário do ato. Assim, Jéssica, quem tem a titularidade de controlar a legalidade do ato, é você, no nosso exemplo. É você que tem que reclamar perante a administração pública, e não só reclamar, mas provar que o ato praticado pelo agente administrativo é um ato ilegal. É difícil? É difícil. Mas é você que tem que fazer isso. Se você não conseguir administrativamente, você pode recorrer a quem? Ao judiciário. Tudo bem? Então, a presunção de legalidade e veracidade, essa presunção é controlada pelo destinatário do ato, e não pela administração pública. Obviamente, deixar bem claro isso, que se a administração pública verificar que um ato foi praticado de forma ilegal, ela tem o dever de anular esse ato, com base no princípio da autotutela. Tranquilo? Só quero deixar bem claro que essa presunção de legalidade e veracidade, ela está presente em todos os atos administrativos, é uma característica própria dos atos administrativos. Tudo bem? Isso gera o quê? A inversão do ônus da prova, a inversão do ônus do controle de legalidade e veracidade. Ao invés da administração pública provar que o ato é lícito, cabe o destinatário controlar esse ato praticado com ilicitude, e um ato baseado em situações não verdadeiras, em fatos não verdadeiros. Além da presunção de legitimidade e veracidade, temos também um outro atributo, que é o atributo da auto-executoriedade. O que significa atributo da auto-executoriedade? Significa dizer o seguinte, olha só que interessante, pessoal, que os atos administrativos, eles podem ser executados pela administração pública de forma direta. A administração pública não precisa de autorização de nenhum outro poder para executar um ato. Tudo bem? Ela executa de forma direta esse ato. Chama atenção, então, para a seguinte situação. Se a administração pública pode auto-executar esses atos administrativos sem a necessidade de autorização de outros poderes, A execução, então, fica a cargo do agente, do órgão e da entidade. Obviamente, o órgão e a entidade representada pelo agente administrativo. Essa auto-executoriedade permite, então, uma atuação de pronto da administração pública. Só que, presta atenção, a auto-executoriedade deve ser feita dentro dos limites da razoabilidade. Então, pessoal, a auto-executoriedade, ou seja, o poder que a administração pública tem de executar um ato administrativo sem necessidade de autorização do poder judiciário, do poder legislativo, isso daí é dentro de limites. O controle da auto-executoriedade é feito com base, baseado na proporcionalidade e na razoabilidade. A execução é dentro dos limites, dos contornos da razoabilidade e da proporcionalidade. E, obviamente, dentro da legalidade. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, se um determinado ato, a ser praticado pela administração pública, se a lei exigir que esse ato tenha como requisito a autorização, por exemplo, do poder judiciário, esse ato somente pode ser executado de forma lícita, se houver a autorização do judiciário. Não é verdade? Olha só, a execução de multa de trânsito. Pessoal, a cobrança da multa é possível pela administração. Não é verdade? A cobrança, sim. A aplicação da multa, sim. Cobrança, sim. Agora, execução de multa somente pode ser feita através do que? De processo judicial. Não é verdade? Somente através de processo judicial. É o controle da autoexecutoridade do ato administrativo. Está dando para entender? Assim, é um limite, é o primeiro limite que a gente está trabalhando aí. A execução de alguns atos, às vezes, depende do poder judiciário. E se for feito de forma diferente, esse ato é considerado, essa execução, no caso, é considerada ilícita. Então, é o controle da autoexecutoridade do ato administrativo. Isso, pessoal, lembro vocês, isso daí depende da lei. Se a lei exigir esse requisito, que é o requisito de autorização de um outro poder, a execução, então, a autoexecução praticamente não existe, porque depende de um requisito, de uma condição vinda da lei. Pessoal, além da executoriedade, temos também, a autoexecutoriedade, melhor dizendo, temos também como atributo do ato administrativo a imperatividade. O que significa imperatividade? Olha só, o ato administrativo, ele é aplicado independentemente da vontade da parte que se destina a esse ato. Ou seja, a imperatividade significa dizer o seguinte, que o ato é aplicado, e independe dos efeitos, os efeitos desse ato, independe da concordância de seu destinatário. Isso é a imperatividade. Isso significa dizer que eu, como administrado, tenho que aceitar que o ato administrativo seja imposto. Eu posso não concordar. A administração pública vai falar o seguinte, olha, não concordou? Vai chorar na cama, que é lugar quente, porque eu não posso fazer nada, eu tenho o poder de imperatividade, o ato administrativo vai ser imposto. A imperatividade é uma imposição, tudo bem? Só que hoje, pessoal, presta atenção, olha que lindo, a doutrina vem limitando a imperatividade do ato administrativo. A imperatividade, isso decorre de outros momentos da história do direito, infelizmente não dá para a gente tratar tudo aqui, mas em outros momentos em que reinava o absolutismo. Hoje estamos diante do quê? Do Estado Democrático de Direito, não é verdade? A imperatividade, então, recebeu uma pequena mitigação. Isso significa dizer o seguinte, que o ato administrativo, claro, ele continua sendo imposto pela supremacia do interesse público, mas ele não pode ser tido como absoluto. Existem limites a essa imperatividade, justamente pelo Estado Democrático de Direito. Isso significa dizer o seguinte, que a imperatividade, ela também é limitada. Ela está dentro de certos limites, tudo bem? Isso significa dizer o seguinte, que a imperatividade, quando executada, quando imposta a imperatividade, ela deve estar de acordo com a legitimidade dos interesses sociais. Não pode a administração pública, com base na imperatividade, nessa imposição, aplicar atos, onde, em que, melhor dizendo, os interesses da coletividade não estão de acordo com esse ato. Nesse caso, se há uma imperatividade, essa imperatividade do ato deve estar de acordo com os interesses sociais, o interesse da coletividade. Imagina só se a administração pública resolvesse aplicar um ato e esse ato entrasse em colisão com o interesse social. Seria um absurdo, estaríamos diante da violação do Estado Democrático de Direito, porque a administração pública só existe para tratar de interesses coletivos. E se esse interesse coletivo está sendo conflitado com o ato administrativo, esse ato administrativo, ele tem que ser considerado inválido. Isso, pessoal, mais uma vez, é o controle da imperatividade do ato administrativo. Isso significa dizer o seguinte, que o ato administrativo tem que estar de acordo com os anseios sociais. Não pode a administração pública alegar supremacia do interesse público para impor atos baseados, às vezes, em interesses particulares. Jamais. Tem que estar de acordo com os anseios sociais. Mais um atributo do ato administrativo. Agora, esse atributo, que é o atributo da tipicidade, mais um atributo, nasceu nos trabalhos de Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela, Maria Silvia, fala o seguinte, o atributo da tipicidade, na verdade, é uma segurança para os administrados. Significa dizer o seguinte, que os atos administrativos somente podem ser praticados da forma em que estiverem previstos em lei. Não pode a administração pública, com uma ampla discricionariedade, praticar qualquer ato administrativo. Essa figura, esse ato administrativo em espécie, tem que estar estabelecido em lei. Então, Maria Silvia Zanella de Pietro trabalha uma garantia para os administrados, para evitar que a administração pública atue com arbitrariedade. Assim, desde a sua natureza, desde a sua origem, a tipicidade já é uma garantia. Já é um controle dos atos praticados pela administração pública. Porque, se não tiver previsão dessa figura em lei, não podemos considerar esse ato administrativo um ato lícito, legítimo. Então, a tipicidade, por si só, já é uma garantia, já é uma segurança. Bom, trabalhamos os atributos do ato administrativo e esses atributos diferenciam o ato administrativo dos atos jurídicos. Os atos jurídicos, eles não possuem esses atributos, a não ser que esses atos jurídicos sejam atos administrativos. Tudo bem? Então, é essa a regra que você vai entender como controle, já, desde o seu nascidouro, dos atos administrativos. Desde a origem, os atos administrativos já podem ser controlados, já podem ser limitados. E a limitação que a gente acabou de estudar se baseia nos próprios atributos que esses atos recebem. Lembrando que algumas teorias passadas aqui são teorias modernas, baseadas no Estado Democrático de Direito, na constitucionalização do direito administrativo e no controle da administração pública pela sociedade, pelos particulares. É esse o contorno que se espera do direito administrativo e da administração pública na era moderna. Vamos para as perguntas? Vamos lá, vamos lá para as perguntas. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Eu, eu gostaria de saber o que é exigibilidade do ato administrativo. Ótimo, Jussara, né? Bom, vamos lá. Pessoal, a Jussara, ela está perguntando aqui. Exigibilidade do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo que a gente apresentou aqui são os atributos que a doutrina majoritária estabelece. Só que existem alguns doutrinadores que também agregam a esses atributos, presunção de legitimidade e veracidade, alta executoriedade, imperatividade e tipicidade, também coloca aí a exigibilidade. Exigibilidade significa dizer o seguinte, quando o ato administrativo é praticado, quando ele é praticado, quando ele vem para o mundo jurídico, esse ato administrativo passa a exigir determinado comportamento. Exigibilidade, então, é a exigibilidade de um determinado comportamento de um particular por um ato administrativo. Olha só, Jussara, quando um ato administrativo vem, ele já gera uma obrigatoriedade para você. Se a administração pública não permite, vamos supor, se ela fecha uma via, você não pode transitar por aquela via, gera o quê? Uma exigibilidade, uma obrigação para você, uma obrigação de não circular por aquela via. Então, é essa a exigibilidade. Exigibilidade é o nascimento de um não fazer ou de um fazer de um ato administrativo. Deu para entender? Mais uma pergunta? Eu queria saber se os atos materiais seriam os mesmos que atos administrativos. Perfeito, Jéssica, né? Isso. Olha só, a Jéssica está fazendo uma pergunta aqui muito comum em sala de aula, O pessoal confunde muito e eu quero repetir, eu quero deixar bem claro para você agora nessa parte final que os atos administrativos não são sinônimos de atos materiais. Os atos materiais, eles são atos que são, que existem no mundo, no mundo fático, mas não existe manifestação de vontade. Os atos materiais são executados, mas não há manifestação de vontade por detrás daquele ato, diferentemente dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles têm como característica uma manifestação de vontade. No caso da desapropriação, a administração pública quer desapropriar para fazer uma outra atividade, um outro objetivo ali, desapropria um imóvel, ela quer. Agora, construção de um muro, aqueles agentes da prefeitura não têm, não têm manifestação de vontade, estão simplesmente executando. Lembro que há um ato administrativo antecedente que determina o comando. Então, existe uma diferença, sim, entre ato administrativo e atos materiais. Tudo bem? Uma concessionária pode praticar ato administrativo? Ótima pergunta do Alisson. Olha só, o Alisson está fazendo a seguinte pergunta, pessoal de casa. Olha só, uma concessionária. Uma concessionária pode praticar atos administrativos? Claro, a concessionária, que tem um vínculo contratual com a administração pública, essa concessionária recebe da lei, ou melhor dizendo, recebe do contrato atributos para a prática de atos administrativos. A concessionária, então, ela tem, sim, legitimidade, tá? Ela tem, sim, legitimidade para praticar atos administrativos. E isso decorre do vínculo que essa concessionária tem com a administração pública, que é um vínculo contratual, tranquilo? Ela tem vários atributos ali dentro, limitados, melhor dizendo, limitados pelo contrato, que ela pode desempenhar independentemente da autorização posterior, desde que esteja no contrato. Assim, a concessionária somente pode praticar os atos administrativos que estão fixados em cláusulas contratuais. Tem que estar estabelecido, porque o controle dos atos administrativos de uma concessionária se dá através da análise da autorização feita em um contrato e nas cláusulas contratuais. Tudo bem? Dúvidas? Não, né? Bom, pessoal, olha só, falamos aqui do tema atos administrativos. É um tema muito, é árduo, eu sei que é árduo esse tema, é muito complexo, é um tema doutrinário, muito profundo, espero que vocês tenham entendido, tá? E queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, os atos administrativos, eles não podem ser confundidos com os atos materiais. A gente falou na aula de hoje da diferença desses dois tópicos, não é verdade? Falamos também na aula de hoje dos atributos do ato administrativo, porque se o ato administrativo é um ato jurídico, ele recebe do regime jurídico-administrativo certas características, certos atributos. Característica da presunção de legitimidade e veracidade, característica da auto-executoriedade, da tipicidade e da imperatividade. Falamos de todos esses atributos, que diferenciam o ato administrativo do ato jurídico. Falamos, sobretudo, também do controle que esses atos sofrem da interpretação dos atributos. Falamos que existe limitação em relação à presunção, em relação à auto-executoriedade, em relação à imperatividade e falamos da tipicidade como segurança para o administrado. Tudo isso garante o controle dos atos administrativos. Tudo isso foi falado na aula de hoje. Ah, professor, eu tenho uma dúvida. Você tem dúvida? Se você tiver dúvida, mande a sua dúvida para saberdireito.stf.jus.br Ah, professor, e se eu tiver uma dúvida do que foi falado aqui hoje? Será que é possível eu conseguir assistir essa aula novamente? Será que é possível eu conseguir assistir a teoria do ato administrativo? Falar sobre o fato administrativo? Sim, é possível. Você pode rever essa aula, pausando essa aula, com todo o conforto do mundo, possível para você anotar tudo o que foi falado. Olha só, é só você acessar o www.youtube.com.br Saberdireitoaula. Saberdireitoaula. Então, www.youtube.com.br Saberdireitoaula. Quero também aproveitar a oportunidade para chamar você para assistir as nossas próximas atrações aqui na TV Justiça. Se você quiser saber mais sobre o tema, a gente vai ter um debate sobre isso. Você pode acessar esse debate também no YouTube. Olha que interessante. É só você acessar o www.youtube.com.br Saberdireito.com.br Saberdireito.com.br Saberdireitodebate Ah, eu tenho dúvidas. Eu quero saber as dúvidas dos meus colegas. Será que eu posso saber as dúvidas dos meus colegas? Claro que sim. Existe um programa só para esse tema. Existe um programa só para esse tema. A resposta de perguntas. Olha só. www.youtube.com.br Saberdireito.com.br Saberdireito.com.br É o momento em que eu, professor Carlos, eu irei responder as principais dúvidas dos alunos referentes à aula de hoje. Só quero chamar a atenção de você, que você que está assistindo a essa aula, se você tiver alguma dúvida, ao enviar o e-mail para saberdireito.com.br Peço que você identifique o tema, identifique o local que você mora, que você assistiu a essa aula, e identifique também o meu nome, o nome do professor. Tema, nome do professor e a sua identificação, para a gente fazer um programa bem interessante no Saberdireito Responde. Então, eu peço que você faça isso daí. Chamo também você para a nossa próxima aula. A nossa próxima aula, a gente vai falar dos controles, a gente vai continuar falando do controle dos atos administrativos, falaremos também de atos discricionários e atos vinculados. Falaremos que os atos vinculados e discricionários não são, na verdade, atos vinculados e discricionários, mas sim resultado do poder vinculado e discricionário. Mas isso na nossa próxima aula. E aguardo então, grande abraço, tchau. E aguardo então, grande abraço, tchau.